Olá e bem-vindo! Bem-vindo a mais um episódio do Soccer XP Podcast. Hoje a gente vai falar aí da rodada 25, né, Léo? 26! Porque 25 foi na quarta-feira, exato. Dois dias, ó. A gente já tá sabendo aqui, rodada 26. E, pessoal, você que não acompanhou aí segunda-feira, assiste nosso episódio. Foi muito legal, né, Timela? Primeira vez ao vivo, demorou, mas... Primeira vez ao vivo, é. A gente falou aí do Léo Schuch, teve aí uma oportunidade incrível, cara. Foi o jogador da rodada. Foi muito legal, o pessoal acompanhou a gente aqui. Então, toda segunda-feira à noite, vamos estar ao vivo. Então, entra aqui, faz os comentários, né? A gente vai interagir com você. É bem legal mesmo. E agora a gente vai falar da próxima rodada, né, Léo? A gente vai começar pelo Atlanta aí, né? Como é que vai acontecer? Poxa, Bruno. Então, Atlanta e Orlando é uma rivalidade aqui do sudeste dos Estados Unidos, né? Então, antes do Inter Miami nascer lá na cidade de Miami, Atlanta e Orlando, né? Foi a rivalidade local aqui do sudeste dos Estados Unidos. Atlanta aqui no estado da Georgia, Orlando no estado da Flórida. Mas rivalidade, assim, de ter ônibus, de torcida organizada aí, assistir a partida na casa do adversário e vice-versa. Então, esquema de segurança e tudo isso. Então, é rivalidade à lá, rivalidade à lá Brasil e América do Sul. Legal. Jogo no Mercedes-Benz Stadium. Então, o Atlanta tem ali a vantagem de estar jogando em casa. O Atlanta é um time que está em ascensão, um time que está conseguindo, apesar de várias mudanças, jogadores sendo negociadas, saídas aí do Andrew Gutmann, saída do Franco Ibarra. E o Orlando também tentando se achar na Conferência Leste. Cara, pode ir para qualquer lado essa partida, tá, Bruno? Então, vamos ficar ligados. Vai ser uma das partidas que são chave dessa rodada. E a próxima também é, né? Sim, sim. Vale ressaltar, né, Léo, que o Atlanta está na quinta colocação com 35 pontos e o Orlando está na sétima colocação com 34 pontos. Ou seja, quem ganhar ali vai dar uma deslanchada e vai criar uma separação bem interessante ali. Então, acho que o Orlando vai vir com sangue nos olhos, né? Até porque perdeu de 4. Exato. Não sei o que é culpa, gente. Perdeu de 4. Mas vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira, né? Agora, não sei. A gente recuperou a confiança, não sei. Sim, sim. Vamos ver. Agora, o próximo, né, Léo? É o duelo aí de gigantes, hein? Primeiro e segundo. Cicinari e Nashville. Primeiro e segundo aí no Leste. Esse aí vai ser bacana. Até porque o Cicinari está com 45 pontos. Criou uma distância boa, né? O Nashville está com 38 pontos. Então, com uma vitória ali, já cola no líder. E eu acho que vai ser um jogo bem legal. Acho que vai ser um dos meus jogos favoritos aí para esse final de semana. É. 7h30 da noite. O mesmo horário do Atlântico. Vamos ter que botar no Apple TV 360 ali, que mostra mais de uma partida ao mesmo tempo. Eu até falei para minha esposa que eu preciso de umas 5 televisões aqui na sala. Põe uma no meio grande e põe várias assim do lado. Liga o computador, liga a TV, liga tudo ali para ver se consegue acompanhar. Assiste tudo ao mesmo tempo. Beleza. E qual que é o próximo? Vamos lá. Montreal e Charlotte, né? Então, o Charlotte vai visitar o CF Montreal lá no Canadá. Em um confronto ali de meio de tabela, né? Dependendo de como as partidas se encaminharam no meio de semana. Mas para esse confronto, eu vou no Charlotte, cara. Porque as performances do Montreal não vêm convencendo. É um time que não está se encontrando. O destaque ali para o Vitor Oniyama e Stotterham. Mas ele não está conseguindo carregar a equipe. E o Charlotte vem com um poderio ofensivo. O Charlotte jogando fora de casa não tem tanto o apoio da torcida, né? O pessoal lá no Bank of America está... O Charlotte é o segundo em média de público. Conta muito com o time da torcida. Mas mesmo essa partida fora de casa, eu vou no Charlotte como... No Charlotte FC como favorito dessa partida. É isso aí. E a tabela está interessante aqui. Porque o Montreal está na nona colocação. Ou seja, está na linha ali. Até o sétimo vai direto. O oitavo e o nono disputam um jogo entre si para quem for para as playoffs. E o Montreal está com 26 pontos na risca. Tem nono. E o Charlotte também está com 26 pontos. Sim, está embolado. Está embolado, está embolado. Então, esse é um jogo chave para esse final de semana também. Que deve definir bastante coisa. Então, é um jogo legal, pessoal. Dependendo do que acontecer na quarta-feira, ainda vai dar mais um gás aí nessa partida. Bora. Próximo, qual que é? New England Revolution, DC United. Eu sempre lembro do Flamengo quando eu vejo esse... O escudo rubro-negro do DC United ali. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tivesse que apostar, qual você apostaria? New England. New England? New England. Segundo na... Jogando em casa. Perdão, terceiro no West. Jogando em casa. Time bem treinado. Bob Wood liderando o ataque. Outros jogadores de referência. Eu iria no New England nessa partida. O DC também está no meio da tabela ali. Oitavo colocado. Mas está tudo muito embolado, pessoal. Essa tabela está muito embolada. Uma vitória, uma derrota, um empate ali. É bem fácil subir uma posição, cair duas. Então, acho que esse vai ser um outro jogo bastante interessante. Vamos ver o que vai rolar aí, pessoal. Deixa um comentário. Você que vai assistir os jogos, volta nesse vídeo e deixa um comentário. Vê o que você achou do jogo. Sim, sim. Essas partidas acontecem, né? Esse nosso episódio está saindo na sexta-feira. As partidas acontecem no sábado, dia 15. Então, deixa o seu comentário. Dá o seu palpite aqui. Testa o seu conhecimento sobre a MLS aí. E se você vem nos acompanhando nas últimas partidas, já deu para pegar um pouco de como cada equipe está performando, como cada equipe vem se mantendo, vem fazendo a caminhada aqui na MLS 2023. Partiu, diretor? Boa. Philadelphia Union em Philadelphia. Cara, é interessante que no final de semana passado, o Jim Curtis, que é o treinador do Philadelphia Union, completou o seu jogo de número 300, comandando uma equipe na MLS. Ele que foi jogador lá no início dos anos 2000, no início da liga, e agora está lá um dos treinadores com mais participação na MLS. Então, o Philadelphia recebe o New York City FC, o New York City FC que conta com bastante talento brasileiro aí no ataque, com o Tales Magno e o Gabriel Pereira. Falamos bastante dos dois aqui, são jogadores de bastante potencial, de bastante qualidade, mas o New York também tem um meio de campo uruguai, que a gente já citou aqui o Santiago Gonzales, que está fazendo muito a diferença para o New York City FC. Na tabela estão próximos, dependendo do que acontecer na quarta-feira, mas eu vou de New York City FC mesmo fora de casa e surpreendendo o Philadelphia nessa partida, cara. Interessante, interessante. Eu vou nesse palpite aí. E o Gabriel Pereira vai fazer um gol também. Qual o próximo? Ah, meu Austin. Aí, ó. Esse aí está bem. Está quase caindo para a segunda divisão, não me engano. Seria legal, né, se tivesse uma segunda divisão, né? Só para dar aquela emoção, né? Pô, vamos cair, não vamos. Tem sempre essa discussão na MLS, né, em relação à segunda divisão. Eu acho que nunca vai acontecer, justamente pela estrutura de franquia. É muito dinheiro que se coloca aqui para você montar uma equipe e, de repente, ela se desvalorizar, montar numa divisão de acesso. Então, eu acho que nunca vai acontecer, mas a realidade, Bruno, e a gente vai falar disso mais para frente, na hora que chega lá em novembro, perdão, novembro não, na hora que chega mais ou menos em outubro, final de setembro, que os times não conseguem mais ter acesso aos playoffs, os caras já começam a olhar passagem para voltar para casa, os caras já começam a... Então, as últimas três, quatro partidas, se você não está disputando por nada, é de um nível bem baixo, porque perde essa motivação, né? Sim, sim. Mas vamos falar disso mais para frente. É, isso aí. Mas o Austin está bem, na verdade, né? Está ali brigando lá em cima, o Austin é um time bom, não perde já quatro jogos, é um time que vem bem, jogando em casa, contra o Kansas, que não está vindo mal também, mas eu acho que o Austin... E outro, é um clássico também, né? Pode considerar isso um clássico? Sim, Texas com o Kansas City, o Texas tem seus times locais, né? O Austin ali tem a sua rivalidade contra o Houston Dynamo, tem a sua rivalidade contra o FC Dallas, mas vai ser um jogo pegado, cara. Vai, vai ser um jogo pegado. Bora, vamos para o próximo. Partiu? Chicago Fire e Toronto. Cara, o Toronto eu não conto com... Eu não conto com uma recuperação do Toronto, mas no sentido, né? Já falamos aqui, é um... A questão de... Por formação, eu venho de treinador, claro, nunca tive experiência de treinar um time de divisão profissional, de primeira divisão de um... de alguma liga, mas a questão da mudança de treinador sem um plano, sem um projeto, sem... O que o Toronto precisa hoje é de alguém para trazer o grupo de uma forma mais coesa, para tentar implantar o básico de um modelo de jogo ali. Claro, nessa altura do campeonato vai ser difícil ter alguma coisa muito evoluída, mas... Para que o Toronto se encontre, se encontre em campo, que tenha maiores possibilidades de acerto, como já falamos aqui várias vezes, o Toronto está com um treinador interino, o treinador foi demitido, que era o Bob Bradley. O filho do Bob Bradley, o Michael Bradley, é jogador do Toronto, então eu acho que... E ele é uma referência dentro do vestiário, então... Fica... Deve ter ficado ali aquele sabor amargo, que ela não foi... Eu... Na concepção, eu acho que o Toronto não fez o que tinha que fazer de maneira mais correta. O Chicago também não está desempenhando um grande futebol, mas veio de uma vitória no Match Day 24, no sábado passado. Vamos ver aí como é que vão performar na quarta-feira, e dependendo desse resultado, pode ser que cheguem como favorito para enfrentar o Toronto no Soldier Field aí no sábado, tá bom? No Match Day 26, que a gente está fazendo a prévia para vocês aqui agora. Então eu acho que o Toronto tem que arrumar a casa primeiro, eu acho que não dá playoffs mais nesse ano, mas podem me surpreender porque tem talento. Os italianos, Lorenzo Insigne, Bernadette, que a gente sempre cita aqui, mais uns dois, três jogadores jovens que vêm fazendo a diferença no Toronto também, ou vêm tentando algo. Então, vamos ver. Eu vou de Chicago nessa partida, Bruno. É, eu também. Não tem como, né? O Toronto está lá embaixo. O único time que está pior que o Toronto é o Miami. É o Miami. É um pontinho abaixo ali, mas é capaz de melhorar. O Miami tem perspectiva. Tem perspectiva, tem perspectiva. O Miami... Não sei classificação, mas tem perspectiva de melhora. Exato. Então daqui a pouco vamos falar do Inter Miami aqui e vamos soltar algumas notícias também. Vamos lá. Isso aí, bora. Minnesota e LA. Ah, Los Angeles, hein? Aí esse vai ser um jogão. Esse vai ser um jogão. Eu gosto muito do LA. Eu adoro, cara, esse símbolo. Esse escudo bonito, né? Dos dois, né? Dos dois, né? Dos dois. Do LAFC. A gente já falou aqui várias vezes o time mais valioso da MLS, valuation de mais de um bilhão de dólares. É, esse aí está indo bem. Vai classificar tranquilo. Está em terceiro colocado. Não vem muito bem. São três derrotas e um empate. Parece, no Brasil, né? Quando joga lá um Palmeiras e Corinthians, quando joga lá um Galo e o Cruzeiro. Um perde ou ganha, aí fica pior, né? Os outros próximos... Parece que o cara sente, né? Sim, sim. E aqui foi quase a mesma coisa, né? Eles perderam lá para o LA e aí não estão conseguindo recuperar ainda. Mas empataram o último jogo e vamos ver. No último jogo, a gente fala na rodada do final de semana, né? Na quarta-feira. A gente deu 24, exato. A gente não sabe ainda o que aconteceu. Vocês já sabem, então fala aí no comentário o que aconteceu. Se o LA ganhou ou não. Mas eu acho que o LA... Não sei o que é. Estou sentindo que o LA vai recuperar nesse jogo aí. Certamente tem mais talento em campo, né? Mas o Minnesota pode... Pode aprontar, né? Em casa. Vamos ver. Favorito é o LAFC nessa rodada. Em casa sempre tem uma pequena vantagem. Não tem jeito. Foi, diretor. Boa. St. Louis e Inter Miami. Cara, o St. Louis vem em uma campanha impressionante. Aqui nos Estados Unidos tem um termo que eles chamam de Cinderella Story, né? A história da Cinderela. O conto de fadas ali. O St. Louis está vivendo uma dessas Cinderella Stories. Mas o negócio é o seguinte, que toda rodada, os comentaristas aqui, analistas, o pessoal que cobre a MLS falam, ah, agora para. Ah, agora para. Agora... Mas não, cara. O St. Louis continua performando muito bem. Vai jogar em casa contra o Inter Miami aqui na rodada 26. Pessoal, o Inter Miami, né? Ainda não sabemos se quebrou a sequência de não vitórias na quarta-feira. Mas... O Inter Miami está tentando se reforçar. Então, já estão confirmados Lionel Messi e a Sérgio Busquets. Agora, Jordi Alba. Pode ser que no momento em que esse vídeo esteja no ar, Jordi Alba, lateral esquerdo espanhol, também tenha assinado com o Inter Miami. E ainda há outras especulações, como Andrés Iniesta, como Eden Hazard. Então, são... Tem muita coisa acontecendo lá em Miami que a gente tem que ficar de olho. Claro, são situações extra-campo. Mas, para essa partida, eu vou ficar muito surpreendente se o Miami ganhar. Eu acho que o St. Louis vai fechar a casinha, vai ser bem efetivo no contra-ataque. De repente, o Miami vai propor mais o jogo. Mas o St. Louis vai ser mais efetivo aí. Eu vejo um... Eu vejo um 2x1. Um 3x1 para o St. Louis nessa partida. É. É bom lembrar aqui, pessoal, que a gente está falando do primeiro, né? Primeiro colocado. Primeiro colocado do Oeste. Do Oeste. E o último colocado do Oeste. Contra o último colocado do Oeste. Do Oeste, isso. Então, é o primeiro de um lado contra o último do outro. Vamos ver o que vai rolar. Exatamente. Partiu? Vamos lá para as montanhas? Isso. Colorado e Houston. Colorado e Houston. Tem notícia, né? Do Colorado, né? Tem notícia do Colorado. Tem notícia. Tem notícia do Colorado. Na segunda-feira, dia 10 de julho, o Colorado Rapids confirmou a contratação do Rafael Navarra, atacante do seu Palmeiras. Saudade do Rafael. Saudade, saudade. É bom vir para o meu Colorado que está na última posição e com certeza vai ajudar. O Rafael, ele é um menino novo. Ele... É muito difícil, cara, jogar no Palmeiras, principalmente na posição de ataque ali. Não é fácil. A pressão é muito grande. Tem vários jogadores que são excelentes ali, que já estão ali há muito tempo. Então, eu acredito que no Colorado, aqui nos Estados Unidos, ele vai conseguir desempenhar o futebol dele. Vamos ver como é que ele vai performar. Eu estou ansioso para ver ele jogar. Legal. Eu lembro quando ele estreou no Palmeiras, ele jogou bem. Ele fez numa partida três gols, quatro gols na Libertadores. Então, assim, ele sabe jogar, só precisa agora de oportunidade. Eu acredito que no Colorado... Confiança, ritmo, né? Tudo que um atacante precisa de jogo, né? Eu acho que ele já entra, veste a camisa e joga. Eu também acho. Ele vem como designated player, né? Ele vem como jogador designado, segurando esse slot aí do Colorado. Rafael, seja bem-vindo à MLS. Seja bem-vindo ao futebol profissional nos Estados Unidos. Você vai encontrar aqui um futebol de muita estrutura, de muita organização, em franco crescimento, a liga que mais cresce no mundo. seja bem... Daqui um abraço do Soccer XP Podcast. Desejamos a você o maior sucesso do mundo e vamos contar as suas histórias aqui. É isso aí. Eu quero contar com você, né? Que sabe a gente pode vir aqui, né? Quem sabe. Falar com a gente, pô. Já está mais que convidado. Ainda mais eu que segui ele, né? Sou palmeirense, segui ele lá no Palmeiras. Então, acho que vai ser bem legal estar com ex-palmeirense aqui, né? Tá mais convidado. Que sabe, né? Chega no Colorado, joga bem pra caramba, volta pro Palmeiras, pum. Fera. Isso aí, meu. Isso aí. Isso aí. Partiu? Real Salt Lake e Red Bull. Real Salt Lake e New York Red Bulls. Então, o New York vai visitar o Real Salt Lake lá no America First Field. Lá no... No... No estado de Utah. Pessoal, já comentamos aqui o Real Salt Lake também está em franca ascensão. É um time que... Que vem se estabilizando, vem reforçando o seu plantel e mantendo uma... Um trabalho bem... Bem bacana. Eu vou de Real Salt Lake aqui por estar jogando em casa, por estar com, né, o... O... O Savarin no meio de campo, camisa 10, em ótima fase. Jogadores jogando muito bem. O New York está com uma inconsistência. Nós já falamos aqui na última segunda-feira, fazendo a prévia do Match Day 25, das oscilações do New York Red Bulls. Pode ser que apronte lá em Utah, mas eu vou de Real Salt Lake nessa... Eu vou de Real Salt Lake nessa partida. Uma coisa interessante do Real Salt Lake... Claro que o que eu estou falando aqui, pessoal, não está contando a partida de quarta-feira, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui não está contando a partida de quarta-feira. Da tabela da conferência aqui, o Real Salt Lake é o melhor... Tem a melhor campanha nos últimos cinco jogos, né? De quatro vitórias e um empate. Então, ele está vindo muito bem. Está no embalo muito bom. E está buscando a liderança, né? No momento em que o Los Angeles está ali, está pegando um pouquinho, não sabe o que está acontecendo. O Seattle está vindo bem. Então, o Real Salt Lake está buscando ali as primeiras colocações. Isso aí. Partida diretor boa. Timbers e Columbus Crew. Portland. Tem tempo que a gente não fala do Portland. Acho que eles folgaram na última parada. Não lembro do que falaram deles, não. Teve um bye week aí. O Portland que está lá embaixo, em 12º lugar, 24 pontos. Perdeu o último jogo. Não está vindo tão bem. Vai pegar aí o Columbus, que está lá em cima, na outra conferência. Tem quarto lugar. Columbus, na minha opinião, favoritíssimo. Mas tem aquela questão do descanso, que pode contar também. Porém, do Columbus tem a questão do embalo, do momento. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Mas eu acho que o Columbus leva nessa. Beleza. Seattle Sounders e FC Dallas. Então, o FC Dallas vai visitar o Seattle no estado de Washington. Tá bom? O FC Dallas aí. Dois times performando bem, né, Bruno? O Seattle vem com uma campanha bem sólida. Vem aí nas primeiras posições do Leste. Eu acho que ainda, né, pra esse match day, talvez não deve contar com o Jordan Morris, que ainda está com a seleção jogando a Copa Ouro. É um dos jogadores referência. Mas tem, né, como comentamos aqui, tem o João Paulo, meio de campo brasileiro, performando muito bem. O Leo Schuh vem de uma sequência de partidas muito boa. Então, tem armas pra enfrentar o FC Dallas, que, por sua vez, está sentindo falta do Jesus Ferreira, atacante que está fazendo gol adoidado pela seleção norte-americana, também pela Copa Ouro. Mas o FC Dallas está sentindo falta dessa referência no ataque. Cara, eu vou de empate nessa partida, Bruno. Eu não consigo ver aí um claro favorito entre essas duas equipes. Então, o meu palpite pra essa partida é um empate aí, mas com gols, tá? Empate com gols entre Seattle e FC Dallas. Essa é a partida difícil de determinar, né? Quem que vai ganhar. Essa realmente é. O Seattle conta com o fator casa, o Dallas também vem com um time bem organizado, bem postado. Vamos lá. Empate pra mim aí. Bom. Vamos finalizar a rodada, Bruno. Aí com o Vancouver. Ah, Vancouver. Nosso amigo Vancouver Whitecaps. Isso aí, vai pegar o nosso LA. Esse blusinho legal até. Ah, eu vou... Acho que o LA ganha. O Vancouver não bota muita fé, não. Não tá contando. Apesar... E outra, se você for pensar bem, mesmo que o LA esteja lá embaixo, nos últimos cinco jogos ali, não perdeu, né? Ganhou o Clássico com o Los Angeles. O Vancouver... Eu não sei o que aconteceu na quarta-feira, mas o Vancouver vem de duas derrotas. Pode ser que o LA surpreenda e ganhe fora de casa. Eu apostaria no LA. Sim. Eu acho que eu também vou de LA Galaxy nessa partida. Também já falamos aqui com realmente uma crescente na performance do espanhol Rick Puig, meio de campo. Os brasileiros Caligari e Douglas Costa fazendo o lado direito ali do LA Galaxy fluir bastante. Várias jogadas acontecendo por lá. Então... Vem criando muitas chances de gol. Vem aplicando um futebol mais dinâmico, propondo as ações na partida. Eu também vou de LA Galaxy nesse confronto aí, Bruno. Apesar de, como você citou bem, o Galaxy está abaixo da tabela. Mesmo com uma vitória, uma possível vitória na quarta-feira, o LA Galaxy não alcançaria o Vancouver nesse momento. Empataria em número de pontos, mas ficaria atrás ali na questão do saldo de gols. Então, o LA Galaxy precisa dar uma remadinha para poder chegar bem nos playoffs. Sim, e não, está muito embolado. Toda essa região ali. A Costa Oeste está muito embolada. Do oitavo até o décimo terceiro. Sim, sim. O Colorado está complicado, mas do LA Galaxy para cima ali, qualquer um pode classificar, pelo menos ali nas playoffs ali, para conseguir fazer o match ali. Exatamente, exatamente. Tem jogo. Bruno, fechou? Fechou. 14 jogos, que a gente fez mais ou menos uma prévia aqui. Essa é a partida, a rodada que a gente chama de Match Day aqui, número 26. E esse episódio, vocês já estão se acostumando aqui com a gente, é um episódio mais curtinho mesmo, a gente dá só esse apanhado geral das partidas aqui. Claro, tem o que pode acontecer na quarta-feira, dois dias atrás do lançamento desse episódio, mas a gente não pode deixar de falar, porque na segunda-feira, quando a gente for rever essas partidas, a gente vai ver aí se a gente opinou certo, se a gente deu o palpite na linha correta, ou não. É isso aí. Não, a gente podia fazer uma competição, né, entre você e eu. Anotar os palpites? Isso, isso, e ver quem que acertou mais. Gostei. Vamos fazer isso no próximo? A gente anota. Vamos. Na próxima prévia, nas próximas prévias, a gente vai anotar os palpites, e aí na segunda-feira, a gente vê quem ganha. Boa, boa. Vamos fazer isso. Pessoal, como a gente já tinha feito uma prévia aqui na segunda-feira ao vivo, Bruno, nós vamos começar com a promoção aqui, cara. Ah, sim. E a promoção, ela vai, ela vai contar com a audiência de vocês no nosso programa, tá? E também com a participação de vocês na nossa mídia social, no nosso Instagram. Bruno, o que é que tá valendo? Tá valendo dois ingressos, tá valendo um par de ingressos para o Mercedes-Benz Stadium, para o jogo do Atlanta United, no sábado. Deixa eu confirmar aqui quem que o Atlanta vai jogar. Pera só um minutinho, moçada. No sábado, não, não é esse jogo contra o Orlando. Não é esse. É no sábado, no final do mês, no sábado, dia 29 de julho. Então, pera aí, tô dando uma olhada no, tô dando uma olhada aqui na, na, nos, nos placares. Hum. Aqui, o jogo do Atlanta é dia 15 e tá falando que o próximo jogo do Atlanta tá no dia, no dia 20 de agosto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos guardar essa promoção, tá? Na segunda-feira, eu solto com maiores detalhes, pra, só pra eu ter certeza que tá tudo, do dia, Do dia, tudo, mas, vamos fazer uma promoção aqui, que vai valer dois ingressos pra assistir o Atlanta United, aqui no Mercedes-Benz Stadium, tá? Delta Club, tá bom? Elite, pessoal, Elite, então... É, como é lá em cima, não. Não, não, é, setor 130, no meio do campo, com acesso a bares exclusivos, a banheiros exclusivos, a, 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 e também acesso ao túnel, da onde os atletas passam, pro aquecimento, no meio de campo, no, no intervalo, e também no início da partida. Então, a, a, um acesso bem legal, uma experiência bem legal, eu já falei, já comentei que o Mercedes-Benz Stadium, é, pra mim, a melhor experiência de estádio que eu já vivi. Se você tá aqui na cidade de Atlanta e nos acompanha, vai ter direito, né, vai, vai ter, ou, cidades próximas, ou Charlotte, ou, se vocês quiserem vir até Atlanta, vão ter esse par de ingressos. Se forem, se for alguém do Brasil, que, que, que tá ligeiro o suficiente pra ganhar, a, a, o par de ingressos, a gente vai fazer o Pix direto pra conta de vocês. Legal? Isso aí. Então, vai, vamos, vai funcionar em dois pilotos, pilares que a gente vai explicar melhor na próxima segunda-feira, só pra gente conferir tudo certinho aqui em relação às datas, ao time, mas, um par de ingressos pro jogo do Atlanta United no Mercedes-Benz Stadium, a gente vai tá, vai tá fazendo essa promoção aí, né, na, no Soccer XP Podcast. Legal? É isso aí, pessoal, e segue a gente lá no Instagram, a gente vai colocar mais informações lá, e claro, dá o like, né, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos lá no, no WhatsApp, no Instagram, compartilha pra todo mundo, aí pra, né, pra vocês ganharem esse ingresso, e acompanhar a gente também, né, falar com a gente, na segunda-feira a gente faz o nosso episódio ao vivo, você pode mandar as mensagens, né, a gente fica olhando aqui, fala com você na hora, então assim, é uma dinâmica bem bacana, né, ano passado teve gente cornetando, então você pode entrar pra cornetar também, pessoal, aqui é livre, vem, fala, a gente faz o, fala o seu comentário e conversa com você. Isso aí. Brunão, mais uma vez, meu parceiro, muito obrigado, tá, valeu pela parceria, fiquem ligados, na segunda-feira a gente vai fazer a cobertura dos placares, o que, tudo que rolou nessa, nesse Match Day 26, que a gente acabou de fazer uma prévia pra vocês, e, e é isso aí. É isso aí. É não? Vamos lá. Vamos junto. Soccer's Life. Valeu, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.